Ele saiu para entregar o currículo na Basílica de Aparecida. Estava desempregado há dois anos, mas cortou o caminho de volta para casa e acabou assassinado. Eu não consigo entender o que aconteceu. Você vê que ele saiu vivo de casa e depois você recebeu ele no velório, morto por um assalto. Marcos tinha 33 anos. Era pedreiro. Foi de moto encontrar um amigo que levaria o currículo dele para a pessoa que poderia contratá-lo. Ele chegou a deixar o papel com ele, mas na volta nem chegou a ser abordado. Já levou um tiro nas costas antes que os bandidos anunciassem o assalto. Marcos passou pelo túnel por volta das nove e meia da noite, totalmente estreito, super escuro. Era justamente por aqui que os criminosos aguardavam a próxima vítima. Marcos levou um tiro nas costas. Ele estava de moto quando foi atingido. O corpo dele ficou estendido aqui, onde o Marcelo Amorim mostra para você agora. Os criminosos levaram a moto de Marcos. Ele estava com dinheiro no bolso, mas os bandidos não levaram nada. No dia seguinte, a polícia encontrou a moto do pedreiro aqui perto da região. O túnel é uma ligação entre Aparecida e Roseira, a 200 quilômetros de São Paulo. Passa por baixo da rodovia Dutra. Este morador conta que assaltos ali são frequentes. Os bandidos sabem que a vítima não tem como fugir, muito menos como pedir socorro. O senhor que passa aqui de moto, é complicado passar? É muito perigoso, né? Eu já pedi até para a Nova Dutra, muitas vezes, para melhorar a passagem, fazer iluminação. Inclusive, este não é o primeiro caso que aconteceu, é o segundo. Os criminosos fugiram sem deixar pistas. A moto de Marcos, encontrada nas proximidades no dia seguinte, estava intacta. Ele morava com os pais e deixa um filho de dois anos. Olha, precisa descobrir, porque quem fez, eu acho que a justiça tem que procurar, né? A lei tem que fazer, porque tem que fazer de justiça, porque isso não pode acontecer mais com nenhuma mãe. Eu não fui a mãe que fiz no mundo, mas fui a mãe que criou, 23 anos junto. A irmã do pedreiro foi ao local reconhecer o corpo. Aí, chegando no local, eu vi o que tinha acontecido. Viu o meu irmão lá, naquela situação. Aí, perguntei para o policial se não tinha mais nada o que fazer e falou que não. Ela segura o capacete que Marcos usava naquele dia. A gente entra em desespero na hora, né? Não sabe o que fazer, o que falar, como agir. Mas, apesar do caso ter sido registrado como um latrocínio, roubo seguido de morte, a polícia também investiga outra hipótese. Vingança. Um dia antes de tudo acontecer, o Marcos presenciou uma agressão, que aconteceu bem aqui, na rodoviária de Roseira, que o Marcelo Amorim está mostrando para você agora. Dois mendigos discutiam quando um carro parou aqui na frente da rodoviária e o motorista desceu, começou a agredir os moradores de rua. O Marcos, que morava aqui perto, decidiu defender os moradores. Veio tirar satisfação com o agressor. E começou, inclusive, a tirar foto da placa do carro que ele estava, dizendo que ia chamar a polícia. O agressor foi para cima de Marcos e disse que ia voltar para se vingar. Essa situação é uma das hipóteses que estão sendo investigadas pela polícia. Eu senti como se fosse uma ameaça, porque ele olhou para a gente e falou assim, vocês moram ali, eu vou voltar. Marcos aprendeu com o pai a profissão de pedreiro. Seu José estava orgulhoso, sabia que o filho era batalhador e não se conformava que ele estivesse sem emprego fixo ou com carteira assinada. Antes de sair, Marcos disse ao pai que sentia que, desta vez, conseguiria o registro que ele esperava há tanto tempo. Ele me disse, ele estava com o papel na mão, que eu já tinha entregado vários currículos. Ia levar mais esse currículo na basílica lá. Ele ia conversar com o pessoal lá, pedir para ele ir lá, né? O horário das seis horas, seis e pouquinho. Ele ia levar esse papel lá para ver se ele conseguir um emprego que ele estava para conseguir lá. A polícia vai ouvir agora as pessoas com quem Marcos conversou durante o trajeto. Além da casa do amigo, ele também teria passado na casa de uma namorada na cidade. O celular dele também foi apreendido para saber se Marcos chegou a se desentender com alguém ou se tudo não passou da brutalidade de assaltantes. Eu nunca sabia se chorava, o que eu fazia, porque começou a dar um peito e fechou. E eu com ele, a gente tinha muita amizade, muito controle, a gente trabalhou muito tempo junto. Eu ensinei ele a trabalhar, eu sou empreiteiro de obra. Então, eu ensinei a trabalhar de pedreiro, eletricista, encanador. Tudo que eu pude fazer, eu ajudei ele a fazer. Ele trabalhou muito tempo comigo. Então, eu ensinei ele a trabalhar, eu ensinei ele a trabalhar.